Bom, a gente já começa seguindo pra nossa cozinha. Como eu falei pra você, hoje o programa tá todo especial. Dessa feira você já sabe que é o dia do nosso quadro Amigo Pet. A gente vai falar dos benefícios de uma alimentação natural. Daí a gente resolveu estender esse assunto também pra nossa cozinha. Exatamente. Hoje a gente vai te ensinar aqui uma receita maravilhosa voltada pros nossos amiguinhos. Tudo com ingredientes naturais. Que é justamente focado nessa questão da alimentação natural. Dos bichinhos. Estou recebendo o Carlos, que tá acompanhado aqui da mãe dele, a dona Bia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigado. Ó, achei super interessante, gente. A gente, graças a Deus, é um mercado em ampla expansão. E hoje a gente vê que são vários setores, vários segmentos aí voltados pros nossos amiguinhos de estimação. Que eles merecem todo o cuidado. A gente sabe que a gente ama como se fosse da nossa família, não é verdade? E aí, Carlos e dona Bia, eu queria que vocês falassem um pouquinho do negócio de vocês. Como surgiu essa ideia? Há quanto tempo vocês estão aí atuando? Quem vai falar primeiro? Dona Bia tá sem microfone, né? Então, Carlos, fala. A gente já tá há dois anos no mercado. A gente vai fazer três em massa agora do próximo ano. E a ideia veio justamente de fora, mas de dentro da família também. Porque a minha irmã, ela também tem dois cachorrinhos que ela os alimenta com alimentação natural. E eles são de grande porte. E o pequeno, o menor deles, que ainda é grande também, ele teve uma boa responsividade de alimentação natural. São dois bulldogs. Ah, que legal. Então, na verdade, foi uma vivência que vocês tinham de casa. Sim. Vocês sentiam falta desse tipo de alimentação no mercado? Com certeza. Ai, por isso. E aí a gente enxergou essa falta nesse mercado daqui, de Teresina, porque minha irmã não mora aqui. A gente viu, ela mora fora. E aí a gente resolveu trazer. No começo foi bem apertado, assim, porque realmente é uma coisa nova. As pessoas aqui, muita gente nunca teve contato. Mas, com o passar do tempo, foram aceitando mais. Pronto. Dona Bia também agora já tá com o microfone. Ah, eu queria saber o seguinte. Mas vocês já tinham essa afinidade com a cozinha? Porque, na verdade, também é culinária, gente. Vocês também estão inventando receitas, criando. Vocês já tinham essa... A senhora já tinha, dona Bia, essa afinidade com a cozinha? Eu sou cozinheira, né? Em casa, sempre gostei de bolo, de fazer novas receitas. Então, não foi muito difícil adaptar a comidinha dos cachorrinhos. Hoje a senhora deixou a clientela humana de lado. Ou a senhora continua fazendo seus bolos? Não, não. Eu faço pra casa só. Pronto. Aí a dedicação realmente é exclusiva pros bichinhos. Dedicação exclusiva pros pés. Qual é a diferença maior da gente cozinhar pros animais e cozinhar pros humanos? Olha, é assim, os animais, eles têm as características diferentes, né? Eles não podem ingerir determinados temperos, cebola, não pode ser muito temperada. Tem a textura, tem o tempo de cozimento, tudo é assim, envolve uma técnica pra você fazer. Não é só você fazer uma mistura. Não é porque alguém cozinhava bem na cozinha pra um ano que vai dar certo fazer pros bichinhos. A gente tem que se qualificar, tem que se especializar, tem que pesquisar, tem que estudar. E esse trabalho é feito por vocês. Fizemos vários cursos. Certo. E temos, é, o nosso cardápio de venda direta, ele é, foi elaborado pra, pra ter, conter todos os nutrientes, né? Pra, o Carlos fala melhor sobre isso. Eu sou mais a cozinheira mesmo. Certo. Mas você bota a mão na massa, né? Bota a mão na massa, é. Que delícia. E aí, Carlos, como é que é feito esse trabalho aí? Explica pra gente, então. Então, é porque primeiro a gente fala sobre a diferença entre a alimentação natural natural para humanos e para cães. Porque quando se pensa em alimentação natural, a gente pensa em o que? Comida de verdade. Que é o que a gente come todos os dias. Só que a comida de verdade que a gente come é totalmente diferente da comida de verdade que eles vão poder comer. Que, quando a gente vai preparar a nossa comida, normalmente se refoga alho, cebola, como ela falou, vários temperos e um altíssimo teor de gordura em comparação à alimentação dos cães. É, alimentação convencional, né? E aí, quando vai preparar a dos cães, por exemplo, você tem que utilizar um menor teor de gordura, utilizar um azeite de oliva, por exemplo, que é a melhor opção, os temperos especializados, sempre naturais, evitar temperos industrializados. E assim, eles vão poder comer sem ter muitos problemas. Principalmente com a cebola, que é um alimento que é meio que proibido para eles, vai fazer muito mal para o organismo deles. E outros temperos. Exatamente, é por isso que eu disse que tem que ter uma qualificação, porque alguns alimentos que parecem inofensivos, que a gente consome no nosso dia a dia, você citou a cebola, outro dia a gente também já conversa no nosso quadro Amigo Pet, frutas como o uva são totalmente proibidas, né? Porque fazem mal para os nossos bichinhos. Às vezes você não apenta para isso, né? Você pensa que é uma chamada tão usual para mim, mas faz toda a diferença, por isso é preciso ter muito cuidado, por isso se você aí de casa, você está assistindo, achando legal essa ideia de uma alimentação mais natural para o seu bichinho, você tem que procurar realmente quem é qualificado no serviço, né? Porque não dá para ser de qualquer jeito, né? Tem que ter todo o cuidado, é claro. Tem que ter sim a qualificação para poder ser bacana realmente para os nossos bichinhos. E aí, além dessa alimentação, como é que vocês produzem? Alimentação do dia a dia? Estou vendo que vocês fazem, eu brinquei até no começo, tem o cão, né, Tony, né? Isso que é próprio para os bichinhos. Como é que é isso? O cardápio de vocês é de acordo com o que o cliente pede? O que é que vocês oferecem nesse cardápio natural voltado para os bichinhos? Então, a gente faz tanto sob demanda como a gente tem o nosso cardápio próprio tradicional. Em cinco sabores, a gente oferece no sabor de carne bovina, carne suína, frango, cordeiro e peixe. E aí a gente também pode fazer sob demanda. Por exemplo, quando... Porque a gente só pode oferecer esse cardápio tradicional quando o cachorrinho, ele não tem problemas de saúde relacionados à alimentação. Só que quando ele tiver, a gente prefere que ele seja encaminhado a um veterinário e aí ele traga a sua prescrição para a gente fazer a dieta especialmente para ele. E aí, assim, a gente trabalha com demanda muito alta e a gente prefere, a gente faz os ingredientes separados em grande quantidade e aí no final a gente vai juntando por porção grande. Tá certo. Agora sim, essa alimentação com ser natural, eu acredito também que ela tem que ser feita diariamente. Pode congelar? Não pode? Como é que funciona isso aí? Normalmente ela é feita diariamente ou sob demanda. E aí quando a gente vai... Não, a gente congela apenas em pequenas quantidades. A gente serve algumas porções pequenas de 100 gramas, por exemplo, e aí a gente deixa elas congeladas. Mas também quando a gente vai entregar, que a gente entrega dessa forma aqui... Ah, olha que bacana a apresentação. A gente entrega a porção já fracionada de uma refeição. Ah, então pode congelar, né? Sim. E ela dura até... A gente pode manter quantos dias? Até 45 dias congeladas. Dá para mostrar aqui. Até 45 dias? Olha que legal, gente. Olha que prático. Cada pacotinho desse equivale a uma alimentação, a... A uma refeição. A uma refeição, né? Isso. A uma refeição. Olha que coisa bacana. Não conhecia realmente. Trabalho muito diferente. Super prático. Aí você vai congelando. Agora, assim, a introdução alimentar. Esse tipo de alimentação, né? A alimentação natural. Como é que ela é feita com os bichinhos, né? Geralmente eles gostam do sabor? Geralmente sim, mas é muito por responsabilidade. É muito individual, assim. Tem alguns que já se adaptam de cara. Mas tem outros que dão mais trabalhinho. E assim, aí a gente recomenda que procure ou um auxílio veterinário ou ir proacionando junto com a ração ou outro tipo de alimentação que ele costumava comer. Agora, Carlos, eu sei também que vocês têm uma orientação de um nutricionista, né? De um veterinário especialista também nessa alimentação. Sim, a gente fez o nosso cardápio baseado em um curso que a gente fez, do doutor Marcelo Guzella. Certo. Que é o nutricionista veterinário. Isso. Certo. E a partir daí vocês criaram, então, o cardápio de vocês. E aí em breve a gente vai ter o nosso próprio cardápio elaborado especialmente pra nós, assinado por um profissional. Tá certo. Então vocês recebem a receita e vocês produzem aquela receita de acordo com essa orientação desse profissional. Mais ou menos assim? Exatamente. Temos vários profissionais aqui em Teresina que nos encaminham a prescrição. A gente faz... Tem, inclusive, a doutora Indira vai estar aqui. Doutora Indira, ela é especialista em nutrição. Especialista em nutrição. Natural, né? Veterinária. Recebemos muita dieta dela. A orientação dela também. Gente, que trabalho lindo que eu achei de vocês. É super diferente também. Eu acho que tá começando agora, né? Eu acho que tem poucas aqui em Teresina ainda especializadas, né? Eu acredito que sim. A gente vai completar três anos e ainda assim, ainda é um trabalho novo. Sim. Pronto. E como eu disse, no começo tem muita gente que apesar de não ser assim, a alimentação natural a gente já vê há algum tempo. Mas surgem muitas dúvidas. Como eu falei, o que eu posso fazer? A quantidade ideal? Como é que eu equilibro aí os nutrientes pro meu bichinho? Então, ó, procura um profissional qualificado, né? Que tá aqui. Adorei a ideia. Já super prático. Vem na caixinha aqui. Você já recebe as suas alimentações, né? Do seu bichinho. Muito legal, gente. A gente vai conversando no decorrer do programa inteiro pra entender um pouquinho mais o trabalho de vocês. Eu quero saber das receitas dos doces. Eu fiquei encantada aí com o Cão Netônica. A senhora prepara também. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, rapidamente. Mas enfim, vamos pra nossa receita de hoje? A receita do dia, como eu falei, é voltada pros nossos amiguinhos, viu, gente? É carne com vegetais para cães. Então, vamos ver o que a gente vai precisar? Quem vai me explicar os ingredientes? Então, a gente trouxe aqui cada ingrediente da preparação. É batata doce cozida, músculo bovino, cenoura, uma mistura de vagem e abobrinha, rúcula, figa do bovino e arroz integral. Tá, pra gente explicar isso aqui tudo já cozidinho, né? Tudo já preparado. Aqui na receita. Antes a gente tem que cozinhar todos os vegetais, né? E eu tô vendo que ele fica numa textura realmente bem molinha. Essa é a textura ideal pros bichinhos. Sim. Certo. Então, depois daqui, depois vamos repetir aqui os ingredientes, ó. A gente tem o músculo bovino, né? A gente trouxe batata doce cozida, músculo bovino também cozido, cenoura, ralada e cozida, uma mistura aqui de vagem e abobrinha, rúcula, figa do bovino e o arroz integral cozido. Então, são dois tipos de carne, né? A gente tá vendo aqui o músculo e tem também... E são duas fontes de proteína, né? São duas fontes de proteína. Nessa refeição. Tá bom, eu tô vendo super nutritivo, né? E aí, você pode, você não precisa fazer agora, mas assim, explica pra gente o primeiro passo da nossa receita. O que a gente faz? Assim, depois que a gente cozinha todos os ingredientes no vapor... Tem que ser no vapor, dona Bia? Nós fazemos no vapor porque ele segura mais as... As propriedades. As propriedades, né? Dos alimentos. A carne... A textura. É, a carne a gente faz, refoga ela um pouquinho com um pouquinho de azeite e sal. Certo. E vai cozinhando no próprio suco dela. Certo. Não é muito cozida. Os vegetais e os carboidratos, sim, devem ser bem cozidos. Certo. A carne já a gente cozinha levemente, a víscera também. Depois que a gente cozinha, que ela fica dessa forma, a gente vai pesar cada ingrediente de acordo com a prescrição. Porque alguns, por exemplo, alguns utilizam 35% de proteína, outros só 30%. Certo. Então a gente, de posse da prescrição, a gente faz toda aquela mistura e coloca as ervas finas, né? E coloca no saquinho, fecha a vácuo. Pronto. E leva pro congelador. Maravilha. Então vocês podem começar a ir fazendo essa receita daqui a pouco que a gente volta. Ó, o Perixos é guloso, mas ele hoje não vai querer provar, logicamente, né? Porque é a receita pros nossos pets. Mas a gente tem um convidado aqui especial que vai provar. Mostra aqui, entra aqui pra gente mostrar, apresentar quem é o nosso convidado, que vai provar no final a nossa receita. Nome dele, diz aí pra mim, Josi. É o João e a Rola. Você já sabe que hoje a gente tá fazendo uma receita dedicada aos nossos amiguinhos de quatro patas, nossos amigos pets. É uma carne com legumes. Já te mostramos os ingredientes aqui no começo do nosso programa. E aí, dona Bia, dona Bia e o Carlos aqui com a gente hoje, mãe filha nesse negócio super diferente, né? É super inovador. Como é que tá a nossa receita, dona Bia? Já tá prontinho aqui, estamos só aquecendo. Então, na nossa receita original iam todos aqueles ingredientes previamente citados. Só que aí, por causa da nossa convidada, ela não pode comer cenoura. Então a gente vai deixar a cenoura de lado. Pronto, olha que bacana. A nossa convidada, linda, cadê? Vou chamar ela de novo, ela pode aparecer ali? Ela tá já esperando pra provar a nossa receita de hoje. A nossa Moana, olha que linda, ela tem quatro anos, uma golden maravilhosa. Maravilhosa, tá aqui com o João. Oh, mana. E ó, bom demais. Isso é bacana também, né? Porque você tem que observar as características, por isso que é muito individualizada cada receita, né, Carlos? Você tem que observar, né? Com certeza. Com o que o pãozinho pode, o doutor tem que saber também pra evitar, né, o que a comida E eles são muito diferentes da gente, assim, individualmente falando. Por exemplo, tem muito... Eu até trabalhar com isso, eu não sabia que os cães poderiam ter alergia a frango. Uma alergia a frango. Assim, normalmente existem cães que têm essa alergia. E eu achava isso uma coisinha imaginável. Tem muita gente que não sabe, acaba oferecendo. Certo. E pode fazer. Olha, são tantas dúvidas. O que a gente fez? A gente trouxe a nossa cozinha voltada pra esse assunto? Gente, pera, vamos aqui pra nossa cozinha? Vamos, Shirley. Não é você que vai provar hoje. Hoje eu não vou poder provar, né? Mas, ó, você conhecei a Moana? Linda. Linda. E o João tá aqui com ela. Ela é o João e a Marina, nossa companheira aqui de TV. A Marina, que é a tutora dela também. A Moana faz a hora que tá aqui, nem você. Ela tá aqui rodando a cozinha faz tempo. É o seguinte, Carlos, antes da gente mostrar, botar pra Moana experimentar, deixa eu mostrar rapidinho aqui, ó. Aqui é o panetone, né? Que eu falei pra você. Quais são os ingredientes mesmo? Diz aí. Diz aí. Repete. No panetone ele vai maçã, banana, ovos, aveia, farinha de arroz, mel, canela e coco. Uau, que bacana. É fíteis. Prova. Come primeiro, aí depois você me diz como é que tá. Hum, é bom. Aqueles alimentos ditos funcionais. É. Você não vai na academia? Que bacana. Ótimo. Quem vai servir pra Moana? Você serve, João? Vou servir. É o seguinte. É esse daqui, né? Posso pegar? É esse daqui? É isso? Será que ela consegue? Pode ser a comidinha primeiro. É o seguinte, é a Moana que vai provar. Hoje a gente vai pro intervalo acompanhando a Moana, provando aí a nossa receitinha de hoje. Aí na volta a gente vai contar pra você o que que a Moana achou, viu? Vamos pro intervalo e a gente volta em chance. Tchau.